Legendas por TIAGO ANDERSON Eu não sei nada da contratação do Gregorlanger, guys. Na minha opinião, minha opinião sincera, eu acho que, mano... Contrataram ele por causa de marketing. Tem chance dele, pô, melhorar e ficar absurdo? Tem. Um monte de boneco diferente? Sim. Eu acho que contrataram ele por causa de marketing. Na hora, sim. Quer não contratar um cara que pega um monte de viewer, tá ligado? É como lá, né? Unir o útil ao agradável, tá ligado? O cara já tem uma fanbase grande, tá ligado? E, pelo que eu entendi, ele tá afim. Pra caramba desse bagulho de ser pro player e tal de melhorar. Será que ele me segue aqui? Eu bati no sapo, velho! Será que eu pego? Ah, vou começar a fazer coisas pra voltar pro jogo aqui, vou começar a roubar. Cara, eu sou muito bom. Vai tomar no cu, velho. Meu Deus, vou mandar meu top, 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 top. Thiago Zera, cansa da medo, jovem grongos. Sim, eu sou o Gregolândia. Então foda-se tudo. Caralho, o cara é muito bom, velho. Nossa, o cara joga, né? Não, vai se fuder, esse é o melhor do mundo, porra. Cara, a gente roubou o drag e deu ruim ainda. É que os outros não participaram, né, pô. Caralho, a Nivea arregaçou o cara. Nossa, nem fudendo, velho. Caralho! Melhor do mundo, melhor do mundo. O cara matou o Lúcia só no... Na baforada. Não, foi no Espinhos. Não, foi no Espinhos. Se liga, se liga no Flash X-Tag. Ah, não! Calma. Cara, é porque assim, o que eu tô sentindo é que os times estão usando uma Academy de meme, tá ligado? Se a parada for meme, eu não vou assistir, velho, sério mesmo. Se a parada for meme, eu não vou assistir. Eu só vou assistir se for um bagulho tryhard, mano. Mas aparentemente não vai ser, né? Porque tem um Gregolândia contratado. Sem querer farpar, é claro, mas é o grongos. Mano, é possível? Que que é isso? O que que foi isso? Que que é isso? Nossa, vai, Gregolândia, vai. Vai que é a tua, velho. Melhor pro player do cenário brasileiro de League of Legends. Futuro promissor, tá? Futuro promissor. Esse cara é bom. A ordem da sua barra de tarefas, ó. A partir da Steam, é. Steam, Sony Vegas, aí tem o Photoshop, Microsoft Edge, aí a pastinha... Não, mano. Não, não é, não. Não, é você? Não, não tem o Edge. É você, mano. Pode olhar na live lá, não tem o Edge, mano. Não tem... Não tem, mano. Você hackeou alguém, mano. Meu Deus, eu devo ser doido, mano. Você não tá vendo a sua própria barra de tarefas? Eu tô vendo a minha. Nossa! Oooooooou! O cara não conhece a própria casa. Cara, zero comprometimento com o jogo, né, velho? Ah, cala a boca. Foda esse jogo. Tô comendo. Nossa, batata dos caras aqui. Depois você quer o quê, Edbert? Vai falar o quê, cara? Vai falar, ah, esse é o problema que ele desencontratou? Sim, filho da puta. Aceita. Não, não vou falar isso, cara. É, então vai tomar no cu. Tô comendo. Tem que aceitar os pobres coitados do seu time. Infelizmente, vão ter que jogar contigo. Eu tô de boa. Tô esperando mais nada, velho. Tô esperando mais nada, velho. Eita. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caralho Caralho Mano, essa Syndra é folgada, mano Sempre ela pegando o negócio, né, véi Dá o menino aqui, taca ele aqui Sempre essa Syndra, né, mano Mano, da onde que eu ganhei, hein? Mais 23 de XP, cês viu? Ela flashou, cês viu, né? Peraí, a Syndra flashou ali, mano? Ela flashou ou não flashou, véi? Peraí, dixis, vês Já agradeço o seu dano aí, chate É, Grêbão É, Grêbão Manipulador de conquistador, hein? Meu amigo Aí, dá um replay, dá um replay E vê a manipulação do conquistador ali, rapaziada Foi bonito, foi bonito Você tá vendo a sua espada? Sim, senhor Aperta E Para abrir o inventário Coloca a setinha em cima dela Sim, pronto E aperta aqui Não, desgraça Sai, sai, sai Ah, você não fez isso Deu a minha espada, moleque Não, você não fez isso, velho Você não fez isso Caiu no bake? Não, você não fez isso, véi We're taking over We're taking over We're taking over Hey Look at you coming by name You wouldn't know by now Faz coletora Oi, quer namorar comigo? Coletora, mano? Meu Deus, errei isso aqui Meu Deus, errei Foda-se Foda-se